Atualização importante para a Racing Bulls, Toto Wolff tem Ferrari e McLaren como inspiração para a melhora da Mercedes e Aston Martin com oferta muito tentadora ao Adrian Newey. Vamos falar tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e na Instant Game você tem os melhores preços nos jogos e gift cards, lançamentos com super desconto, você não pode perder essa oportunidade, o link está aí na descrição, não importa se você joga no PC, no Xbox, no Playstation, enfim, entre na Instant Gaming, a nossa parceira de jogos e gift cards. Vamos ao nosso vídeo tradicional de notícias, começando com a Racing Bulls. Isso porque apesar de um início de temporada um pouco mais fraco do que o que estava sendo esperado, a Racing Bulls viu com bons olhos o resultado da Austrália e não somente isso, terão já uma atualização para o Grande Prêmio do Japão, que é o Grande Prêmio da casa do Tsunoda e da Honda. Então eles terão um novo assoalho, que é uma parte fundamental do carro nesse regulamento do efeito solo. A ideia é fazer com que esse seja o primeiro ponto de uma série de atualizações em que a equipe vai buscar brigar mais fortemente pelos pontos, pelo top 10, sabendo que vai ser bem difícil, já que você tem ali cinco equipes que devem monopolizar os pontos, que são Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren e Aston Martin. Então para você conseguir marcar ponto, vai ter que contar com um acidente, com uma corrida ruim de algumas dessas equipes, o que foi o caso do Grande Prêmio da Austrália. Então a atualização pode sim ser o início de uma nova era para eles, que tem também o Daniel Ricciardo como um dos principais assuntos, já que está sendo bastante criticado, inclusive com rumores de que pode ser substituído. Então vamos esperar para ver o que vira Racing Bulls e essa primeira onda de atualizações que deve começar no Japão, para algumas equipes, as 10 mesmo, vão levar várias atualizações grandes a partir de Imola. Agora vamos falar sobre Mercedes, isso porque de acordo com a entrevista que você confere aí na descrição, lembrando que todos os links ficam aí embaixo para vocês, Toto Ovi falou sobre a situação da Mercedes, que eles ficaram muito longe da Ferrari e da McLaren, por exemplo, na Austrália, Russell, por exemplo, estava 80 segundos atrás do Sainz antes do abandono. É muita coisa se você considerar que no ano passado Mercedes e Ferrari andavam ali muito próximos. Mas não somente isso, Toto Ovi entende que a situação da equipe é sim muito ruim, e inclusive ele falou ao longo do final de semana que os testes da equipe não estavam rendendo frutos. Mas o James Ellison já deu um norte falando, olha, nós estamos identificando alguns probleminhas. Quando está a temperatura um pouco mais elevada, você tem essa mudança, pneus e tal, o carro acaba não rendendo. Então a Mercedes já tem uma base do que trabalhar. E é aí onde o Toto Ovi olha para a McLaren e Ferrari, porque ele lembra que McLaren e Ferrari deram um salto, consideravam, de performance do ano passado para cá, principalmente se você pegar a McLaren ainda em 2023 tendo um salto de mais de um segundo e a Ferrari do ano passado para cá melhorando a sua performance. Então a Mercedes está se baseando nessas duas equipes, nas duas rivais, para poder, quem sabe, ter uma reação ao longo da temporada. Lewis Hamilton já está fazendo críticas ao carro, George Russell também não está satisfeito, o carro não desempenha bem em quali nem em corrida e por mais que tenham mudado todo o esquema do carro, todo o conceito, continuam com os mesmos problemas, tanto é que estão atualizando as suas instalações, principalmente o simulador, para ver se tem alguma diferença mais notória. Simulador e túnel de vento dizendo uma coisa e a pista outra. Então existe um problema lá na concepção do carro, lá nos primeiros testes, em que eles fazem as simulações e no final das contas não conseguem extrair aquilo na prática. Então é um problema sério, um problema grave que pode afetar a equipe por muitos e muitos anos se não for corrigido, principalmente para o novo regulamento, imagina? No novo regulamento você tem no simulador uma performance X e aí na pista Y. Pois é, foi o que aconteceu inclusive em 2022, né? Na mudança de regulamento a Mercedes falava que no simulador era um segundo mais rápida e chegou na pista, não conseguia desempenhar pelo simples fato de que os dados não batiam. Então vamos ver se eles conseguirão dar uma de McLaren ou Ferrari para recuperar o terreno perdido. Agora vem a nossa notícia principal, notícia grande, notícia importante, que vem do Motorsport, porque o próprio Motorsport afirma que foi apurar durante o final de semana da Austrália a questão do Adrian Newey e pelo visto ele realmente recebeu uma proposta da Aston Martin, então aqueles rumores que nós vimos ali atrás há alguns dias estão começando a ser confirmados, que é o que? Aston Martin com interesse em Verstappen e também em Adrian Newey, enquanto a Mercedes estaria mais interessada em Verstappen e quem sabe trazer o Real Multimarco para um papel de consultor. Nesse caso da Aston Martin seria a peça que faltava para uma equipe, digamos assim, com ambições gigantescas na Fórmula 1. Aston Martin tem feito um investimento pesado para justamente ver se consegue brigar com os grandões e nesse caso a chegada do Adrian Newey seria fundamental. De acordo com a matéria, foi oferecido ao mago da aerodinâmica um salário próximo aos grandes pilotos da categoria como Hamilton, Verstappen, etc. E claro, um novo desafio, já que ele teria que pegar uma equipe que não venceu o campeonato para então chegar até o topo. O mesmo desafio que ele teve com a Red Bull, por exemplo, quando mudou para a equipe de energéticos. Então como disse, a ideia é levar o Verstappen e o Newey. O Verstappen seria atraído justamente pelo combo Newey-Ronda. Então você tem, vamos assim dizer, pequenas peças que vão se encaixando que a Aston Martin está tentando fazer com que o quebra-cabeça fique completo. Primeiro ela assinou com a Honda para 2026 em diante, o que já dá a ela uma boa base para negociações, já que a Honda hoje está muito bem vista e quista no paddock. Aí você traria o Adrian Newey, que é um cara que já trabalha com a Honda há algum tempo e tem tido sucesso com a Honda. Então ficaria muito fácil ter essa sinergia, ter essa dinâmica de trabalho. E aí você traria o Max Verstappen, que trabalhando com a Honda e a Adrian Newey, conseguiu seus títulos mundiais, muito provavelmente no final do ano estaremos falando de quatro títulos mundiais para Max Verstappen. Então é uma jogada ousada da Aston Martin, pelo visto também pelo que foi dito na matéria, outras propostas já foram feitas anteriormente e recusadas, só que essa ainda não teve um desfecho. Então ainda não sabemos a resposta do Adrian Newey, se ele está mesmo considerando ou não uma saída da Red Bull. Lembrando que o Newey assinou uma extensão contratual há pouco tempo, então isso dificulta uma saída dele. Nós não sabemos os pormenores desse contrato, não sabemos nem ao menos quais são todas as cláusulas, já que algumas cláusulas que existiam já não existem mais, como por exemplo aquela do Christian Horner, de acordo com o que está sendo mais uma vez dito pela mídia. Então só nos resta aguardar para saber, afinal, Adrian Newey vai dar esse passo, vamos assim dizer, de fé para Aston Martin ou não? Então ele mesmo já falou que ainda tem muito tempo de Fórmula 1. Será que iniciando esse processo aí com Aston Martin, para sei lá, o regulamento de 2030 em diante, ele conseguiria transformar Aston Martin em uma equipe campeã mundial, junto do Verstappen provavelmente? Olha, é aí um desafio bem legal, é o tipo de desafio que o pessoal faz ali no manager, né? Vai no manager da Fórmula 1 e tenta fazer. Achei bem interessante a ideia, vamos ver o que acontece, se ele vai sair ou não da Red Bull em meio ao caos que está instaurado, conforme citamos no vídeo de hoje mais cedo. Então é isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Tem super promoção por tempo limitado lá na Paddock BR, quatro produtos ou mais com R$100 de desconto utilizando o cupom RACEPACK. E se você comprar até três produtos, você tem o cupom RESSACF1. Então não perca essa oportunidade, camiseta 100% algodão de todas as equipes, todos os pilotos, camisetas especiais, não perca Paddock BR, o link está aí na descrição. Embaixo também tem os links da Amazon. Um grande abraço, valeu e falou!